Ta muito frio aqui hoje Vem comigo Cuidado na neve No gelo Olha Ta frio Ta frio né To aqui na Suécia Norte da Suécia Pieta Muito frio Very nice Vamos subir aqui Olha que legal Na montanha É a montanha É a montanha Então eu posso hunt De meu lugar E até Para... Para... Enquanto... Por... Lá... Que... não está tão longe do seu lugar só um pouco de minuto para a drive um pouco de minuto de camiseta camiseta? você vem por camiseta? eles me levam a camiseta eles me levam a camiseta eu vi o seu lugar e isso é um português para celular? sim ótimo é um like